Para nós da MCB, é um grande honor de estar junto com nós agora. Nós somos jovens deportistas, maiores e outros. Nós estamos parados aqui um dia a mais de três anos para desvelar o Wall of Fame da MCB, que ainda nos propõe nós jovens deportistas para destacar tanto o local como o Internacional do Spotlight. Para esse projeto aqui, nós temos um jovem bom reação, que não somente nos turistas, mas também o local que chega em Boneiro por admirar o jovem talentoso. Carolina Wenglar, Wensurf Freestyle. Rendrick Martes, Futebol. Katerine Montero, Karate. Tamaris Piquern, Ajedrez. Roplin, Martes, Guilliard. Roplin, Shaquille, Hazel, Pimpong. Cliente aqui com os nossos clientes. Intellividente da TV. Temos aqui na aula junto com nós diretor de Banco Maduro, Leonardo Mcassé. Leonardo, viscamente uma nova madeira da MCB. De qual é a importância aqui? E, naturalmente, é um estímulo para o nosso outro jovem. E, naturalmente, é um estímulo para o nosso jovem. E, naturalmente, é um estímulo para o nosso jovem. E, naturalmente, é um estímulo para o nosso jovem. E, naturalmente, é um estímulo para o nosso jovem. E, naturalmente, é um estímulo para o nosso jovem.